Apartamento na Pituba com duas suítes, pronto para morar. É entrar e morar, nem pintura precisa. Segue o vídeo. Fica no sexto andar. Varanda enorme. Prédio 100% pastilhado. Área técnica. Para colocar as condensadoras do ar-condicionado. Varanda. Esse horário não está pegando sol nenhum. São duas e meia da tarde. Não tem sol. Voltando para a sala. Ali é a entrada da cozinha. Aquela porta é social. A primeira suíte do lado direito. Ali é para colocar o split. Ar-condicionado. Ar-condicionado. Janela. Armário. Completo. Novo. O banheiro da primeira suíte. Todo pronto. Saindo aqui agora. Indo para a outra suíte. Também toda pronta com armários. Armário de ponta a ponta. Um. Aqui o banheiro da suíte. Um. Saindo da segunda suíte. Voltando para a sala. Nós temos aqui a cozinha. Também excelente a cozinha. Toda pronta também. Entrar e morar nesse apartamento. Área de serviço. E ainda. Área de serviço. E ainda tem um sanitário de serviço. Com o Blidex. Ó. Ó a cozinha aqui. De outra visão. Ó a cozinha aqui. Tchau. Obrigado.